Impressionante que a gente vai ver agora também uma tromba d'água que assustou os moradores. Veja junto com a gente a coluna de água, gente. Sobe até a nuvem, formando um redemoinho em alta velocidade. Então essa é a famosa tromba d'água, né? Porque aqui no Brasil a gente chama de tromba d'água. Às vezes é aquela água que vem de uma vez na cachoeira, mas aquela é a cabeça d'água. Essa aí que você tá vendo na tela é a tromba d'água mesmo, tá? A água que vai subindo num redemoinho até a altura da nuvem. Felizmente, segundo autoridades locais, o fenômeno atingiu uma região de zona portuária sem casas. E por isso ninguém se feriu. É um flagrante que é destaque no noticiário internacional, vem da costa amalfitana, na Itália.